Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês a minha caixinha do mês de março da Glambox e ela está bombástica! Quem assinou sabe do que eu estou falando, né? Apesar de ainda não ter vindo alguns produtos que algumas outras meninas receberam, mesmo assim, super valeu a pena! Apenas a assinatura do mês de março, se todos os meses fossem assim, a gente estaria super, hiper, mega feliz, né? Mas um mês compensa o outro, certo? Então eu vou hoje aqui compartilhar com vocês, olha a caixinha, gente! Que fofura! Gente, eu sou uma colecionadora das caixinhas da Glambox e o que aconteceu? No mês de fevereiro, aconteceu um desastre com as caixinhas, que a maioria das meninas receberam as caixas que veio um shampoo, né? E ele estourou, estragou toda a caixinha, por isso que eu nem gravei a de fevereiro porque eu me senti muito decepcionada, apesar deles terem me mandado uma nova caixinha Eles falaram que iriam me mandar o shampoo e a caixinha, eles me mandaram... Ai! Eles me mandaram só o shampoo, ou só a caixinha, porque eu questionei, eles falaram que primeiramente que iriam me mandar o shampoo, né? E eu questionei que o que eu realmente queria seria a caixinha, porque eu sou colecionadora da caixinha quem assina a Glambox, a maioria das meninas são apaixonadas pelas caixinhas e a minha tinha se estragado, então eu queria saber da caixinha Eles me mandaram a caixinha, mas não me mandaram o shampoo Então eu nem questionei mais, deixe pra lá, deixe pra lá, porque eu nem gostei do shampoo, de toda forma O restinho que sobrou eu usei, eu não gostei Então, deixe pra lá, deixe pra lá, deixe pra lá Mas o desse mês, gente, veio tipo assim Somente coisas que a gente necessita realmente Então, super, hiper, mega, valeu a pena A do mês de março Eu sei que agora é do mês de abril, né? É do mês de abril? É do mês de abril É a parceria deles da assinatura da Glambox Juntamente com a blogueira Andresa Goulart Então eu estou super ansiosa pra minha caixinha chegar Porque eu quero ver Dessa vez eu não sei de nada do que vai vir Porque das outras caixinhas a gente acaba sabendo de uma coisa ou outra Mas dessa vez eu não fiquei sabendo de nada Gente, não estou falando muito rápido Tipo assim, estou na feira Então vamos abrir aqui a caixinha Olha só Claro que eu já abri a caixinha, né, gente? Porque eu já olhei as coisas Eu tento organizar mais ou menos aqui Pra mostrar pra vocês, né? Mas Fica mais ou menos Então vamos lá Eu vou começar por esses dois aqui, ó Veio duas quantidades dessas daqui Que são lencinhos, né, gente? Uma coisa clássica que todo mundo sabe como que é Lencinho e tudo mais É da Clinics Eu acho que é assim que se fala Não tenho certeza Que vem, cada embalagem vem com 10 lenços De 21 por 21 Então Veio dois desses daqui Aí veio também esse sabonete aqui, ó Que é bem pequenininho Bem cheirosinho Da marca Ken Alma de flores, né? Ele é bem gostoso Sabonete assim eu costumo usar No meio das minhas roupas Porque aí pega cheirinho E fica bem cheirosos Então, né, veio esse sabonete aqui Veio também esse Probentol Derma Soluções, né? Que é bom pra você usar como hidratante Quando você depila as pernas As axilas, né? Pra você utilizar no couro cabeludo Enfim Eu tenho utilizado isso daqui Eu coloco na geladeira Num potinho Dentro de um potinho que tem jato Eu coloco na geladeira, né? Esse produto E espio no meu rosto Porque dá um refrescou E já hidrata o rosto também, né? Então, esse produtinho aqui Eu já usava E continuo usando E achei ótimo Porque veio na caixinha Veio essa amostra aqui, ó De protetor solar Fator 60, né? Que é da marca Eucerin Eu super amei, né? Esse protetor solar Porque ele tem um toque seco Ou seja, não deixa a sua pele Oleosa E nem com aspecto de oleoso Então, eu adorei esse protetor aqui E quanto ao fator C60 Eu costumo usar o protetor solar Sempre de 30 Então, não sei se faz muita diferença Mas, queria que tivesse vindo Um grande desse aqui, gente Mas tá bom, né? Veio a amostra, ó Ela é bem pequenininha Deixa eu tirar pra vocês verem Mas dá pra gente usar Pelo menos por um mês Olha só Tá vendo, ó? Tamanho do dedo Mas tá ótimo Veio também da Caladril Não sei se é exatamente assim que se fala Esse pós-sol Que chegou, tipo, na hora certa, né? Porque no feriado de abril No feriado de abril, não No feriado da Páscoa Eu fui pra praia E eu peguei, tipo, um pouquinho de insolação Nas minhas costas E a minha filha também Então, tipo assim Isso aqui salvou a nossa vida, né? Porque se não fosse aqui Eu nem tinha esse tipo de produto Pra aliviar, sabe? Quando você queima demais Eu nem teria E, ó Tipo, chegou na hora certa De verdade E, tipo É... E, tipo, e, tipo Vai ficar nesse tipo Sai do tipo, né, Miriam? E, assim Super ajudou Eu senti bastante alívio Quando eu usei ele Então, tá aprovado Veio também esse daqui, ó, gente Que é uma amostra também, né? Pra... Hum... Chulézinho, né? Que é da... Acho que é Vodol Prevents, né? Que ele é um aerosol pros pés, né? Que tem o... O cheirinho bem agradável De talco mesmo, assim Que lembra E ele... Deixa eu ver Desodorante para os pés Já seco Elimina os odores da transpiração Mantenho os pés secos Frescos e limpos É isso É bem assim mesmo Bem gostosinho de usar também Eu utilizei Veio essa outra amostra grátis aqui Que eu nem utilizei ainda, gente Na verdade, eu acho que eu nem abri ele ainda Deixa eu abrir aqui Que ele ajuda na proteção, reparação e hidratação E auxilia na restauração da pele Que é essa amostrinha aqui É em gel Eu não conheço esse produto Pra ser bem sincera Olha só Eu ainda vou utilizar ele Veio essa coisa aqui, ó Que é bala de gengibre E... Deixa eu ver sabor de gengibre E própolis Que eu acho que é o mel, né? Que é de vitamina C, ó Veio dois desse aqui Mas eu já... Eu já ingeri, né? Um desse daqui Vem várias balinhas Veio este aerosol aqui, ó Que é pra cabelos coloridos, né, gente? Eu não usei ainda esse produto aqui Na verdade, eu nem sei direito falar sobre ele Só que ele é ativador do brilho imediato Falar em brilho Só que te falar em brilho eu já fico feliz Porque eu gosto de cabelo com brilho Com vida, viçoso e tudo mais Então, esse produto aqui eu ainda preciso testar E quando eu testar eu compartilho ele com vocês No blog, certo? E veio também esse cicat... Cica... Cicatrimed, gente É um gel hidratante, né? Pele com cicatrizes, né? Pra usar nas cicatrizes Pra ajudar aí na melhora Esse produto também eu ainda não testei, tá? Quando eu testar eu comento com vocês No Instagram, no blog Veio esse aqui, ó Que é a... Inove... Inove, sei lá como se fala De silhueta São comprimidos Eu já dei uma olhada Veio uma cartela com seis comprimidos E você pode tomar, é um por dia Né? Ingerir antes da principal refeição Eu ia tomar Acabei esquecendo de tomar Então, eu vi por cima na... No site, na fanpage da Glambox Algumas meninas falando sobre ele Falando que já, antes mesmo de vir na caixinha da Glambox Já consumiram E que não viram efeito nenhum Né? Então eu não sei Não sei nem se vale a pena tentar Porque eu não gosto de depender dessas coisas Pra emagrecer nem nada Veio essas amostras, ó, gente Veio uma amostra da Amand Que é Color Reflex Máscara reconstrutora intensiva, né? Veio também Minha bateria tá acabando Veio também esse sabonete líquido aqui, ó Que reduz a oleosidade da pele Pro rosto, tá? E veio também esse aqui Que é uma amostra também da Elcev Que é um shampoo em condicionador E ela atua em quatro dimensões Volume, frizz e fios rebeldes E efeito Armado Então, esse é o efeito Né? Desse shampoo Que eu ainda preciso testar E por último Essa cartela aqui De adesivos Olha, eu não sei se vocês vão conseguir Ver Mas é lindo Muito lindo Essa cartela de adesivos aqui Que é da Zalik Zalik Eu sou ótima pra ler as marcas Gente, vocês não tem noção Que eu ainda vou utilizar também Que eu não utilizei Tá bom? Então, foram esses os produtinhos Que veio, né? Na caixinha da Glambox de março Eu achei super útil Todas as coisas que veio Tipo Eu acho que valeu super a pena A assinatura do mês de março E agora eu estou ansiosa Pra receber minha caixinha Do mês de abril Então É isso, gente Esses foram os produtinhos Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Dá aquele joinha Por quê? Por quê? Por quê? Porque me ajuda na divulgação É Também não deixa de compartilhar Com seus amigos Com suas amigas Com quem vocês quiserem Tá bom? Pra conhecer essa maluquinha aqui E também vou deixar aqui de baixo Todos os meus Meus links Todas as minhas redes sociais Tá bom? Se você ainda não me acompanha Nas redes sociais Bora me acompanhar Nas redes sociais E também Se você ainda não é inscrito Se você é novo por aqui Se você está me vendo Pela primeira vez Tá vendo aqui embaixo? Tá escrito inscrever-se Clica aí Porque assim você vai vir Fazer parte da nossa família E também não vai perder Mais nenhum dos meus vídeos Maluquinhos e atrapalhados Que eu postar Certo? Então é isso gente Eu agradeço pela companhia de vocês Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau